Eu vou pra vaquejada e vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejada e vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. CIDs Estourados Eu vou pra vaquejada e vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejada e vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Na vaquejada se vê doadeiro, a boia do vaqueiro e a gente adora. Dança se diverte com uma mulherada, se acaba a vaquejada nordestino chora. Mulher bonita troca de batom, vendo o vaqueiro combater sua senha. Vejo o vaqueiro já classificado, então mulher de gado quer dançar comigo, venha. Eu vou pra vaquejada e vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejada e vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Eu vou pegar da calda na mão do meu batisteiro e no meio da faixa eu vou botar o boi no chão. Ouve o juiz que tanto valeu o boi, lá que eu tô tá confirmando que eu sou campeão. Mulher de gado ali me espera, vou correndo apaixonado para os versos dela. Eu vou pegar o seu amor do meu coração e vou escrever seu nome na capa da minha cela. Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejada e vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Eu vou pegar da calda na mão do meu batisteiro e no meio da faixa eu vou botar o boi no chão. Ouve o juiz que tanto valeu o boi, lá que eu tô tá confirmando que eu sou campeão. Mulher de gado ali me espera, vou correndo apaixonado para os versos dela. Eu vou pegar o seu amor do meu coração e vou escrever seu nome na capa da minha cela. Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Eu vou levar você, pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr. Falou que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Falou que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito que meu carro é novo E eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai de abalada Que revira a noite de mente virada, que não tive medo de me arriscar Mas eu sou do tipo que carrega a loira e que pega a morena Tem dia que eu gasto dinheiro sem pena, onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro doido, da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada, doido por cachaça, forró e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer, não vou levar nada Só deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim, quando ela quiser Foram meu estilo de vaqueiro, puxa seu poder Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Falam que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito que meu carro é novo E eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai de abalada Que revira a noite de mente virada, que não teve medo de me arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a loira e que pega a morena Tem dias que gasto dinheiro sem pena, onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido, da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada, doido por balada, forró e mulher Mas eu tenho certeza que quando eu morrer, não vou levar nada Só deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim, quando ela quiser Alguém me disse, viu? Alguém me disse que você falou que acha graça e tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim O telefone não atende mais, e pra você agora tanto faz Se é verdade que tu não me quer, responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que tá sozinha? Quem é que no meus braços fala que é só minha? Chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Passa o tempo todo falando em meu nome, confesso que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você disse que não, sua boca diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Diz que não me quer, mas vive atrás de mim Quem é que liga no meio da noite e diz que tá sozinha? Quem é que no meus braços fala que é só minha? Chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Passa o tempo todo falando em meu nome, confesso que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não, sua boca diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Diz que não me quer, mas vive atrás de mim Leite é porrozão, pare estilo de vaquê Puxa safoneiro Me mande embora Que eu fico pensando Sei lá fora Eu vou viver chorando, isso maltrata Tá me desesperando, você me mata E não tá nem ligando, não vejo a hora Está fazendo plano, seu desejo não realizando Eu só queria dizer que eu morro e não vou mais voltar Depois eu venha me dizer Depois eu venha me dizer Pra você sou eu Com esse tipo de conversa querendo agradar E eu vou ficar quietinho no meu canto Calado pensando se for preciso chorar Eu vou morrer chorando Com o passar do tempo eu vou me acostumar De perceber que a vida é muito boa para se viver Se existe alguém no mundo melhor que você Com vontade e com desejo de poder amar Depois eu venha me dizer Que se arrependeu Se existe alguém no mundo pra você sou eu Com esse tipo de conversa querendo agradar E eu vou ficar quietinho no meu canto Calado pensando se for preciso chorar Eu vou morrer chorando Com o passar do tempo eu vou me acostumar De perceber que a vida é muito boa para se viver Se existe alguém no mundo melhor que você Com vontade e com desejo de poder amar Depois eu venha me dizer Que se arrependeu Se existe alguém no mundo pra você sou eu Com esse tipo de conversa querendo agradar E eu vou ficar quietinho no meu canto Calado pensando se for preciso chorar Eu vou morrer chorando Com o passar do tempo eu vou me acostumar De perceber que a vida é muito boa para se viver Se existe alguém no mundo melhor que você Com vontade e com desejo de poder amar E se me quer de verdade venha de uma vez Estou morrendo de saudade do que a gente fez Tão gostoso Não seja assim tão covarde Não diga talvez Porque talvez seja tarde Eu não espero um mês Eu não espero um mês Não me deixe que eu estou cansado de me iludir Não me deixe Eu não consigo viver sem você Mas só nos céus é que eu encontro Mas só nos céus é que eu encontro o pai Não me deixe Deixe pelo menos eu me redimir Porque do jeito que eu estou aqui Eu tô achando que não vivo mais E se me quer de verdade venha de uma vez E se me quer de verdade venha de uma vez Estou morrendo de saudade do que a gente fez Tão gostoso Tão gostoso Não seja assim tão covarde Não diga talvez Porque talvez seja tarde Eu não espero um mês E se me quer de verdade venha de uma vez Estou morrendo de saudade do que a gente fez Estou morrendo de saudade do que a gente fez Não me deixe Eu não consigo viver sem você Longe de ti eu sei que vou sofrer Já não aguento tanta solidão Não me deixe Eu abro os braços pra te receber E só agora eu pude perceber Que nós formamos um só coração Não me deixe Eu estou cansado de me iludir Em outros braços andei por aí Mas só no centro é que eu encontro paz Não me deixe Deixe pelo menos eu me redimir Porque do jeito que eu estou aqui Eu estou achando que não vivo mais E se me quer de verdade venha de uma vez Estou morrendo de saudade do que a gente fez Tão gostoso Não seja assim tão covarde Não diga talvez Talvez Porque talvez seja tarde Porque talvez seja tarde Eu não espero mês Música E se me quer de verdade E se me quer de verdade venha de uma vez Estou morrendo de saudade do que a gente fez Tão gostoso Não seja assim tão covarde Não diga talvez Porque talvez seja tarde Eu não espero mês Amor vaqueirão Esse é estilo de vaqueiro C.T.s estourados Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E nem no uso Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz bode Eu sei se fico dele Andes pulseiras e brincos Pra quê? Você usa jóia Essa jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arco artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja o amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Eu tenho medo de você mudar 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 Bota o CD pra tocar Na turbinada é tritor Quando a galera escutar Já vai querer agitar Abra o turmito aí Que as alvinhas tão afim Quando ela dança Bota o CD pra tocar Na turbinada é tritor Quando a galera escutar Já vai querer agitar Abra o turmito aí Que as alvinhas tão afim Quando ela dança Olha que empina 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 Que eu fico doidinho Olha que empina 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 Olha que eu fico doidinho Olha que empina 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 Olha que eu fico doidinho Olha que empina 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 Olha que eu fico doidinho Meu sinto de raqueiro Olha a pegada do suíro Bota o CD pra tocar, na turbinada triton Quando a galera escutar, já vai querer agitar Traz outro litro aí, que a jovinha sou afim Quando ela dança Bota o CD pra tocar, na turbinada triton Quando a galera escutar, já vai querer agitar Traz outro litro aí, que a jovinha sou afim Quando ela dança Olha que empina, empina, empina Que eu fico doidinho Olha que empina, 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 empina Olha que eu fico doidinho Xeci, polo e sanfoneiro É meu estilo de vaqueiro Alô, vaqueirão, esse é meu estilo de vaqueiro Alô, vaqueirão, esse é meu estilo de vaqueiro O visto o violeiro é fazer véspera amada Alegria do vaqueiro é pegar bonha e venada O visto o violeiro é fazer véspera amada Meu orgulho é ser vaqueiro, amo minha profissão Me tornei violeiro com força do gaião Deitia toda peleja pegando boi de laço De noite toco viola pra esquecer o cansaço Faço um verso pra meu bem que adormece nos meus braços Alegria do vaqueiro é pegar bonha e venada O visto o violeiro é fazer véspera amada Alegria do vaqueiro é pegar bonha e venada O visto o violeiro é fazer véspera amada Levando a vida no laço eu faço o meu caminho Com minhas cordas de aço eu nunca estou sozinho Sou vaqueiro, violeiro, nas bandas do meu sertão Eu conheço o boi boniqueiro, vem da palma da minha mão Eu conheço o boi boniqueiro, vem da palma da minha mão Mas ela vive a debocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco e não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo, sem ela eu nada sou Alô minha vaqueirama, esse é estilo de vaqueiro Puxa meu safoneiro Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Eu vou largar do seu pé Antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dor E pertence a qualquer homem Mas se eu vejo alguém com ela O ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um, por qualquer preço Com ela lhe dou amor E seus carinhos eu não mereço Daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Ah, se eu tivesse uma chance De fazer amor com ela Mas ela vive a debocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá nenhum valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela vive a debocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá nenhum valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Ela vende o seu corpo A qualquer um, por qualquer preço Com ela lhe dou amor E seu carinho eu não mereço Daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Pra ter um pouquinho dela Ah, se eu tivesse uma chance De fazer amor com ela Mas ela vive a debocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá nenhum valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela vive a debocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá nenhum valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou É meu estilo de vaqueiro Alô, vaqueirama É meu estilo de vaqueiro Passe a mão no rabo dela Foi numa festa de galho Que eu vi essa cena bela Uma nuvilha famosa Escapou pela cancela O patrão chamou o vaqueiro Ponte logo em sua cela Bote o cavalo na pista E segure no rabo dela Segure no rabo dela Bate a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Bate a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela O louco tom já dizia Aquela frase singela Quando a multidão aprova O malandro loucavela Quando passava a morena Bonita como a ganzela A bacharada gritava Deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela Bate a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Bate a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Quando o forró começou Eu fui dançar coisa bela Uma morena mais bonita Do que atriz de novela Não cantou muito malandro Só reparava pra ela Pra não perder Pra não perder pro artista Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela Bate a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Bate a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Já era meia noite Saí da festa com ela Só acordei de manhã Ou só pela janela O locutor já dizia Quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem que ser boa Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Bate a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Bate a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Fora o meu estilo de vaqueiro Eita corrazão É meu estilo de vaqueiro Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Eu tenho medo de te dar teu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me pego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Conegando as aparências E passando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o seu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Eu tenho a paz e me defendo de você Mas depois me pego Faço vivo Faço vivo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar nas aparências Me passando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o seu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eita porra Estilo de vaqueiro Tudo é do par CDs estourados Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora E se é o pai Daí mil que é meu A minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo E restou só um pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu senhor Que me cura por amor Eu pensei que eu podia viver Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado E o pecado devastou o meu viver Fui embora E se é o pai Daí mil que é meu Daí mil que é meu Daí a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só um pecado E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor Bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor Bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor